Bom dia galera, bom dia galera, bom dia YouTube, bom dia comunidade São 7 e 10 da manhã, hoje dia 28 de março de 2015 Mais um dia de lá pra entrar Estamos aqui na Aparecida do Norte, no estado de São Paulo Já passei Aparecida, estou em Cruzeiro já Na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo Estamos iniciando a viagem aí pra Tocantins, Palma, carregado, 34 toneladas Tá 23 graus, nublado, neblininho, mas tá bom, tá tranquilo, bom pra viajar Pessoal aí que tá no trecho aí, que quer conhecer, tomar um café, apertar as munhecas aí Vocês tem que ir me acompanhando gente, que eu não consigo lembrar de todo mundo que tá aí na cidade Na cidade, pessoal do YouTube pra poder falar comigo aí, eu tenho que entrar na minha comunidade, no Facebook aí E mandar mensagem em box lá, que daí eu vejo, entendeu? Mas eu não consigo lembrar gente, de todo mundo Tem que me acompanhar, porque é muita coisa E às vezes a internet não pega no caminho Às vezes é... Sabe como é que é né, tá andando, às vezes pega e fica sem sinal Vou passar aqui já logo por Taubaté Olha que legal galera, ó Lembra daquela carga que eu fui pra... Pra Recife, aquela carga de espírito que não quebrou nada, tá o churiteiro Vicha de controle de premiação, amigo do caminhoneiro Tá vendo? Eu fui um dos 15 motoristas que ganhou essa fichinha aqui, ó Se eu fizer 10 viagens sem quebrar nada Essa é a primeira já aqui Eu ganhei uma televisão 42 polegadas Não é sorteio, não é nada Preencheu as 10 viagens ali sem quebrar nada É só pegar e retirar a televisão de LED 42 polegadas Bacana né Motiva mais o motorista Porque... 60% de perda da empresa ali de vidro Ali é... É quebra na estrada Você fez 10 viagens, não quebrou nada Pode lá pegar a televisão 42 polegadas Foi 15 motoristas escolhidos Eu fui um deles Por ser o que... Que menos quebra Praticamente a minha... Minha viagem nunca quebrou né E agora eles fizeram essa motivação hein Foi bacana Vamos pegar essa TV né Foi bacana essa... Essa ideia deles lá Vou passar lá em Lima Acho que hoje eu vou... Vou almoçar lá no Atsuda hein Meu amigo Atsuda Yada lá em Lima Hoje ele tá trabalhando Hoje é comida, é sábado É comida pra ele Obrigado ao Pedro aqui Que não né Lá na frente No sentido... No sentido Campinas lá Agora não sei se eu vou pro Jabuticabau Barretos Vou ver lá Lá na frente eu vou ver Olha o destino fácil hein De boa tranquilo Tinha um negócio pra falar pra vocês Eu acabei esquecendo Não é mentira Mas depois eu lembro Vão me acompanhando aí galera Vão de boa tranquilo Tem tempo Não tem pressa Bem-vindo aí aos novos membros da comunidade Vão curtindo Compartilhando Dando like aí Pessoal no Youtube aí Vão dando um joinha Vão se inscrever aí Vão curtir os vídeos aí Assim motiva mais a gente a fazer mais vídeos Mandar um abraço aí Pra todos os aniversariantes Hoje Rapaz pediu pra mandar um abraço Pra menina dele Filha dele que tá fazendo aniversário Hoje Só que eu não Esqueci o nome ali Depois eu lembro Depois eu vou dar uma olhada ali Daí eu faço outro vídeo e eu mando É difícil gente Mandar salve pra todo mundo Porque muita gente Todo dia tem um monte de gente pedindo Manda um salve pra mim Manda um salve pra mim É muito impossível É impossível Então É difícil Lá na frente parar Tomar um café Depois tomar um banho Eu vendi o banho ontem Não tomei banho ontem de noite Tá Tá muito bom não O negócio aqui Ó o posto ali Deu banheiro lá Deu banheiro Tá vomitado Tomar um banho ontem Beleza galerinha Até depois Vamos embora Vamos ter uma galinha Deu banho Deu banho ontem banho ontem Deu banho Vamos conhecer Tchau Tchau Obrigado.